Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, ano 1, fevereiro de 1858, número 2, parte B. Mademoiselle, Cléron e o Fantasma. Esta história produziu Seleuma em seu tempo pela posição da heroína e pelo grande número de pessoas que a testemunharam. A despeito de sua singularidade, provavelmente teria sido esquecida se Mademoiselle Cléron não a tivesse consignado em suas memórias, de onde extraímos o relato que se segue. A analogia que ela apresenta com alguns fatos que se passam em nossos dias dá-lhe um lugar natural nessa coletânea. Como se sabe, Mademoiselle Cléron era tão notável por sua beleza como por seu talento, quer como cantora, quer como trágica. Havia inspirado a um jovem bretão, o senhor de S., uma dessas paixões que frequentemente decidem de uma vida, quando não se tem suficientemente forças de caráter para triunfar. Mademoiselle Cléron, a ela, respondeu apenas com a amizade. Entretanto, a assiduidade do senhor de S. tornou-se de tal modo importuna que ela resolveu romper as relações em definitivo. A mágoa que ele sentiu produziu-lhe uma longa enfermidade, de que veio a morrer. Isso foi em 1743. Mas, demos a palavra a Mademoiselle Cléron. Dois anos e meio eram decorridos entre o nosso conhecimento e a sua morte. Ele mandou pedir-me que concedesse aos seus últimos instantes a doçura de me ver. Minhas relações me impediram de o fazer. Morreu tendo em torno de si apenas os criados e uma velha dama, única companhia que tinha desde muito tempo. Ele morava em Repór, perto de Chaucet, Dantino, onde começavam a construir. Eu, a rua Baci, perto da rua do Sena e da Abadia San Germán. Estava com minha mãe e vários amigos que vinham jantar comigo. Acabaram de cantar belos vocalizos que haviam encantado aos meus amigos, quando, ao soarem, às onze horas, ouvimos um grito agudíssimo. Sua modulação sombria e sua duração espantaram a todos. Senti-me desfalecer e estive quase um quarto de hora desacordada. Todos da minha família, os amigos, os vizinhos, a própria polícia, ouviam o mesmo grito, sempre à mesma hora, partindo sempre de sob as minhas janelas e como se visse vagamente do ar. Raramente eu jantava na cidade. Mas, nesses dias, não se ouvia e, muitas vezes, interrogando a minha mãe e aos meus domésticos, quando me recolhia, ele partia do meio de nós. Uma vez, o presidente de B, com quem eu havia jantado, quis acompanhar-me para certificar-se de que nada me havia ocorrido em caminho. Quando a minha porta me dava a boa noite, o grito partiu de entre nós. Como toda Paris, ele sabia da história, entretanto, foi posto na carruagem mais morto que vivo. Outra vez, pedi ao meu camarada, Roseli, que me acompanhasse à rua Santo Honório para escolher tecidos. O único assunto de nossa conversa foi o meu fantasma, como o chamava. Este jovem, muito talentoso, não acreditava em nada, mas tinha ficado impressionado com a minha aventura. Solicitava-o que evocasse o fantasma, prometendo-me acreditar, se ele me respondesse. Fosse por fraqueza ou por audácia, fiz o que ele me pedia. O grito se ouviu três vezes, terrível por seu estrépito e pela rapidez. De volta, foi necessário o auxílio de todos para sermos tirados do ficar onde estávamos desacordados, tanto um como o outro. Depois desta cena, fiquei alguns meses sem nada ouvir. Julgava-me quites para sempre. Puro engano. Todos os espetáculos haviam sido transferidos para Versalhes, para o casamento do Delfim. Tinham-me arranjado um quarto à Avenida Saint-Claude, que eu ocupava com a de Moselle Grandval. Às três da manhã, eu lhe disse, estamos no fim do mundo. Seria muito difícil que o grito nos viesse procurar aqui. Estalou. Madame Grandval pensou que o inferno inteiro estava no quarto. Correu em camisa de alto abaixo da casa, onde ninguém de pregar olhos durante a noite. Pelo menos, foi a última vez que ouvimos. Sete ou oito dias depois, quando conversava com pessoas de minhas relações habituais, o bater das onze horas foi seguido de um tiro de fuzil, dado numa de minhas janelas. Todos nós ouvimos o tiro e vimos o fogo, mas a janela não sofrera nenhum dano. Concluímos todos que visavam a minha vida que haviam errado o alvo e que era preciso para o futuro tomar precauções. O senhor de Marville, então, ao férias de polícia, mandou visitar as casas fronteiras à minha. A rua ficou cheia de toda sorte de espias possíveis. Mas, por mais cuidados que se tomassem, durante três meses a fio, aquele tiro foi visto e ouvido. Sempre à mesma hora, no mesmo caixilho, sem que, entretanto, jamais alguém tivesse podido ver de onde partira. O fato foi consignado nos registros policiais. Acostumada ao meu fantasma, considerava-o um pobre diabo que se limitava a fazer estripulias e não me apercebi da hora. Como fazia calor, abria a janela, mal-sinada, e com o intendente, nos debruçamos no balcão. Batem às onze horas, ouve-se o tiro, e ambos fomos atirados ao meio da sala, onde caímos como mortos. Tornando a nós mesmos, e sentindo que tudo havia passado, examinamos-nos para constatar que ambos havíamos recebido. Ele na face esquerda, e eu na face direita. A mais terrível bofetada, que jamais poderia ser aplicada. Errimos como dois loucos. Dois dias depois, convidada por Mili, do Messino, para uma festa à noite em sua casa, na Porta Branca, tomei um fiacre às onze horas com minhas camareiras. Havia um belo luar, e nós fomos conduzidas por boulevards que começavam a ser guarnecidos de casas. Perguntou minha camareira, não foi aqui que morreu o senhor de S? Segundo as informações que me deram, respondi-lhe, eu deve ter sido aqui. E apontei uma das duas casas em nossa frente. De uma delas, partiu o mesmo tiro que me perseguia. Atravessou nosso fiacre. O cocheiro disparou a viatura, crente de que era assalto por ladrões. Chegamos ao destino tendo apenas nos refeito, pois devo confessar que durante muito tempo conservamos uma impressão de terror. Mas esta façanha foi a última com arma de fogo. A explosão sucedeu um bater de palmas, um certo compasso e repetição. Este ruído, ao qual a vontade do público me fazia acostumado, passou-me despercebido durante algum tempo. Mas os meus amigos o notaram. Disseram-me. Nós temos espreitado, e às onze horas, quase a vossa porta, que a coisa se dá. Ouvimos, mas não vemos ninguém. Não pode deixar de ser a continuação daquilo que a senhora tem experimentado. Como o ruído nada tinha de terrível, não lhe guardei a data da duração. Também não prestei atenção aos sons melodiosos que depois se ouviram. Parecia uma voz celeste, dando o mote de uma área nobre e tocante, prestes a ser cantada. Esta voz começava no quarteirão de bus e acabava em minha porta. E como acontecera antes com todos os outros sons, ouvia-se, mas nada se via. Por fim de tudo, cessou em pouco mais de dois anos e meio. Algum tempo depois, Mademoiselle Claron teve, por intermédio da senhora idosa, que havia ficado como única amiga dedicada do senhor S, o seguinte relato de seus últimos instantes. Ele contava os minutos, quando às dez e meia, o lacaio veio lhe dizer que, decididamente, a senhora não viria. Depois de um momento de silêncio, tomou minha mão num impulso desesperado que me apavorou e disse, que cruel, nada ganhará com isto. Eu a perseguirei tanto depois de morto, quanto a persegui em vida. Procurei acalmá-lo, mas estava morto. Na edição que temos à vista, esta história é precedida da seguinte nota, sem assinatura. Eis uma anedota singularíssima, que provocou e provocará, sem dúvida, as mais diversas opiniões. A gente ama o maravilhoso, mesmo quando não acredita nele. Mademoiselle Clerron parece convencida da realidade dos fatos que descreve. Contentar-nos-emos em fazer notar que o tempo que foi, ou se supôs atormentada por seu fantasma, ela contava de 22 e 25 anos, que a idade dá inspiração e que esta faculdade nela era continuamente exercitada e exaltada pelo gênero de vida que levava, no teatro e fora dele. É preciso ainda lembrar que ela disse no começo de suas memórias que na infância foi entretida com aventuras de aparições e de feitiços e que lhe contavam tais histórias como verídicas. Só conhecemos o fato através do relato de Mademoiselle Clerron. Assim, só podemos julgar por indução. Ora, nosso raciocínio é o seguinte. Descrito pela mesma Mademoiselle Clerron nos seus mais minuciosos detalhes, o fato tem mais autenticidade do que se fora relatado por terceiros. Acrescente-se que, quando escreveu a carta, onde o mesmo vem descrito, contava cerca de 60 anos e, pois, havia passado a idade da credulidade do que fala o autor da nota. Esse autor não põe em dúvida a boa-fé de Mademoiselle Clerron quanto à sua aventura. apenas admite tenha sido vítima de uma ilusão. Que eu tivesse sido uma vez nada tem de extraordinário, mas que eu tivesse ainda durante dois anos e meio já se nos afigura mais difícil. Mais difícil ainda é supor que tal ilusão tenha sido partilhada por tantas pessoas, testemunhas auriculares e oculares dos fatos, inclusive a própria polícia. Para nós, que conhecemos o que se pode passar nas manifestações espíritas, a aventura nada contém de surpreendente e aceitamos como provável. Nesta hipótese, não vacilamos em admitir que o autor de todos esses malefícios não seja outro se não a alma ou o espírito do Senhor de S. Principalmente, se atentarmos para a coincidência de suas últimas palavras com a duração dos fenômenos. Havia ele dito, eu a perseguirei tanto depois de morto quanto a persegui em vida. Ora, suas relações com Mademoiselle Clerron havia durado dois anos e meio, ou seja, tanto tempo quanto as manifestações produzidas depois de sua morte. Ainda algumas palavras sobre a natureza desse espírito não era mal e com razão que Madame Clerron o classifica como um pobre diabo, mas também não se pode dizer que fosse a própria bondade. A paixão violenta sob a qual sucumbiu como homem prova que nele predominavam as ideias terrenas. Os traços profundos dessa paixão que sobreviveu à destruição do corpo provam que como espírito ainda se achava sob a influência da matéria. Sua vingança, por mais inofensiva que fosse, denota sentimentos pouco elevados. se, pois, nos reportarmos ao nosso quadro de classificação dos espíritos, não será difícil determinar-lhe a classe. A ausência de maldade real o afasta naturalmente da última classe, a dos espíritos impuros, mas, evidentemente, tinha muito das outras classes da mesma ordem. Nada nele poderia justificar uma posição superior. digna de nota é a sucessão das várias maneiras pelas quais manifestava sua presença. No mesmo dia e no momento exato de sua morte, fez-se ouvir pela primeira vez e em meio a um jantar alegre. Quando vivo, via Mademoiselle Clarón em pensamento cercada por essa auréola com que a imaginação envolve o objeto, de uma paixão ardente. Desde, porém, que a alma se desembaraçou do seu véu material, a ilusão cedeu à realidade. E lá está ele ao seu lado, vendo-a cercada de amigos, tudo lhe excitando os ciúmes. Seu canto e sua alegria parecem um insulto ao seu desespero. E este se traduz por um grito de raiva repetido diariamente, à mesma hora, como se para a censurar por se haver recusado a ir consolar seus últimos instantes. Aos gritos se sucedem os tiros inofensivos. É certo, mas que nem por isso denotam menos uma raiva impotente e o propósito de lhe perturbar o repouso. Mais tarde, seu desespero toma um caráter mais sereno, evoluindo, sem dúvida, para as ideias mais sãs. Parece haver tomado um partido. Resta-lhe a lembrança dos aplausos de que ela foi objeto e ele os repete. Mais tarde, enfim, diz-lhe adeus, fazendo-a ouvir sons que se diriam o eco dessa voz melodiosa que em vida tanto o encantaram. isolamento dos corpos pesados O movimento imprimido aos corpos inertes pela vontade é hoje de tal modo conhecido que seria quase poeril relatar fatos do gênero. Já o mesmo não acontece quando o movimento é acompanhado por fenômenos menos vulgares como, por exemplo, o de sua suspensão no espaço. Embora os anais do espiritismo citem numerosos exemplos, esse fenômeno apresenta uma tal derrogação das leis da gravidade que é naturalíssima a dúvida dos que a testemunham. Nós mesmos nos confessamos por mais habituados que estejamos às coisas extraordinárias, ficamos muito contente de poder constatar-lhe a realidade. O fato que vamos relatar repetiu-se várias vezes aos nossos olhos em reuniões verificadas outrora em casa do Sr. B à Rua Lamartine e sabemos que se produziu inúmeras vezes noutros lugares. Podemos, portanto, atestá-lo como incontestável. Eis como as coisas se passavam. oito ou dez pessoas, entre as quais algumas dotadas de um poder especial, embora não fossem reconhecidas como médiums, sentavam-se em torno de uma mesa de jantar maciça e pesada, com as mãos às suas bordas e todos unidos pela intenção e pela vontade. Ao fim de um tempo mais ou menos longo, de dez a quinze minutos, conforme as disposições do ambiente fossem mais ou menos favoráveis, a despeito de seu peso de cem quilos, a mesa se põe em movimento, deslizava para a direita ou para a esquerda no soalho. Dirigia-se para as diversas partes da sala que fossem indicadas. Depois, erguia-se hora num pé, hora no outro, até formar um ângulo de quarenta e cinco graus. Balançava-se rapidamente, imitando a arfagem e o balanceio de um navio. Se em tal posição a assistência redobrasse os esforços da vontade, a mesa se levantara completamente do solo, elevava-se de dez a vinte centímetros, livrando-o no espaço sem nenhum apoio. Durante alguns segundos, depois caía com todo o peso. O movimento da mesa, o levantamento sobre um pé e o balanço eram produzidos mais ou menos à vontade, com frequência, várias vezes na sessão e também sem nenhum contato das mãos. Bastava a vontade para que a mesa se dirigisse para o lado indicado. O isolamento completo era mais difícil de obter, mas foi repetido bastantes vezes para que se não pudesse considerá-lo como fato excepcional. Isso não se passava na presença exclusiva de adeptos que pudessem ser inquinados de muitos acessíveis à ilusão, mas à frente de vinte ou trinta pessoas, entre as quais, por vezes, algumas muito pouco simpáticas e que não deixavam de levantar a suspeita de uma secreta preparação, sem consideração para com os donos da casa, cujo caráter honesto deveria afastar qualquer suspeita de fraude e para as quais seria, aliás, um prazer muito singular passar algumas horas por semana a mistificar uma assembleia sem o menor proveito. Relatamos o fato em toda a sua simplicidade, sem restrição nem exagero. Assim, não diremos que vimos a mesa volitar no espaço como uma pena. Mesmo como as coisas se passaram, o fato não demonstra menos a possibilidade de isolamento dos corpos pesados sem ponto de apoio, por meio de uma força ainda desconhecida. Também não diremos que era bastante estender a mão ou fazer um sinal qualquer para que no mesmo instante a mesa se movesse e se elevasse, como que por encanto. Ao contrário, diremos, para sermos fiéis à verdade, que os primeiros movimentos sempre se operavam com certa lentidão e que só gradativamente adquiriram o máximo de intensidade. O seu erguimento completo só se verificava depois de alguns movimentos preparatórios que eram como que ensaios para uma espécie de arremesso. A força atuante parecia redobrar de esforços pelo encorajamento dos assistentes, como um homem ou um cavalo que cumpre uma tarefa pesada e que é excitado por gestos e palavras. Uma vez produzido o efeito, tudo caía na calma e por alguns instantes nada era obtido, como se aquela mesma força tivesse necessidade de tomar fome. Teremos muitas ocasiões de citar fenômenos desse gênero, quer espontaneamente, quer provocados e realizados em proporções e circunstâncias muito fora das normais. Mas, quando tivermos sido testemunha, relatá-lo-emos sempre de modo a evitar qualquer interpretação falsa ou exagerada. Se, no caso acima, nós tivéssemos contentado em dizer que havíamos visto uma mesa de 100 quilos elevar-se ao simples contato das mãos, não há dúvida de que muita gente haveria de pensar que a mesa tinha subido até o forro e com a rapidez de um olhar. É assim que as coisas mais simples se tornam prodígios pelas proporções emprestadas pela imaginação. Que não será quando os fatos atravessarem os séculos e passarem pela boca dos poetas. se se dissesse que a superstição é filha da realidade, o conceito seria tomado como um paradoxo. Contudo, nada mais verdadeiro. Não há superstição que não repouse sobre um fundo real. Tudo está em discernir onde uma começa e o outro acaba. O verdadeiro meio de combater as superstições não é contestá-las de maneira absoluta. No espírito de certa gente, há ideias que se não desenraizam facilmente, porque sempre há fatos que podem citar em apoio de sua opinião. Ao contrário, é preciso mostrar o que há de real. Então, restará apenas o exagero ridículo ao qual o bom senso fará justiça.